Algumas pessoas entraram em contato com a nossa equipe para relatar sobre a questão da vacinação aqui no posto de saúde, ou seja, na UBS do bairro Habitar Brasil. Relatando que desde o último dia 14 tenta realizar a vacinação de um filho recém-nascido e outro de dois anos e não consegue. Tendo em vista que são distribuídas por dia cerca de 40 senhas para esse atendimento, ou seja, todas as quarta-feiras é realizada essa vacinação aqui no posto Habitar Brasil. Preocupados com essa situação, a nossa equipe veio em busca da informação e estivemos conversando com a denunciante e ela nos deu mais detalhes dessa situação. É porque toda vez que a gente vem aqui, aí eles estão mandando a gente voltar. Aí essa vacina está desde dia 14 para a gente dar no neném recém-nascido. Aí eles pegam e falam assim que tem que vir pela manhã, pelas sete horas a gente vem, pelas sete horas sempre a ficha cabe, é 30 senhas só. Aí eles passam o tesão assim que a vacina é de sete até meio-dia, só que antes de dar meio-dia ele não tem mais vacina. E também tinha um do meu filho que tem dois anos, que era da Penta, era presidar, só que ele ficou enrolando, nós tivemos que ir lá no BNH dar a vacina nele. Aí nós conseguimos no BNH, só que nós temos que ser atendidos aqui porque o BNH está em reforma. Desde o dia 14 desse mês, já era para ter dado essa vacina. Ele tem duas vacinas, do sarampo e tem uma da Penta. Porque nós chegou hoje de manhã, tinha um monte de gente adulta e tudo com ficha e a criança não teve preferência. Aí eles falaram para a gente voltar, falaram assim, ah, vocês têm que voltar na quarta, só tem que ser cedo. A gente volta às sete horas e eles falaram que é até meio-dia, só que a gente chega às sete horas e acaba a ficha. Preocupados com essa situação na qual a denunciante relatou a nossa equipe, vamos nesse exato momento buscar a versão também da direção da UBS, aqui do Habitar Brasil, para saber o que realmente está acontecendo. Acompanhe comigo. Olha, infelizmente não dá para a gente ter um controle da chegada dos nossos usuários aqui. O que nós podemos fazer, a gente tem feito, que é entregar as senhas, inclusive vocês chegaram agora, está aí presenciando, que nós ainda temos pessoas aqui esperando que é do período da manhã. Essa mãe, se ela está vindo desde o dia 14, estranho porque assim, além do dia 14 para cá, nós tivemos sábado vacina o dia todo. Sábado foram dados 180 senhas durante o dia, média de umas 200 vacinas ou mais foram feitas. Hoje aqui, eu consegui entregar hoje 57 senhas. E eu espero que para agora o mês que vem de novembro, nós regularizamos essas vacinas, porque vamos ter vacina todos os dias. E nossa demanda é grande, né? Nós temos aqui 20 bairros para atender e mais alguns bairros vizinhos que acabam vindo para cá. Uma das pessoas que vem também se desdobrando para realizar esse atendimento é a Francisca Soares, ela que é vacinadora aqui no município de Cacual e infelizmente, lamentavelmente, hoje o número de vacinadores no município de Cacual está bem defasado. Como que está sendo realizado o trabalho de vocês nesses dias dessas campanhas aqui no município? Olha, nesse dia está, assim, muito atumutuado, porque, assim, a gente está fazendo vacinas em vários lugares, né? Como hoje eu estou aqui no Habitat Brasil, ontem eu estive no Edmur, fazendo o Edmur. Aí daqui quinta-feira São Marcos e a demanda está muito grande, né? Então, e outra, a demora, os usuários reclamam da demora na sala de vacina. Hoje nós temos tudo sistematizado. Quando você entra numa sala de vacina, tem que ter tudo cadastrado, porque no dia de amanhã está tudo online, é um sistema tudo online, às vezes demora um pouco, né? Então, criança, tem crianças que entram que vão tomar cinco, quatro vacinas. Então, assim, os usuários começam a questionar que a gente fica enrolando muito, mas não é. É o sistema também que a gente usa. Hoje é tudo sistematizado. Se no dia de amanhã qualquer um perder um cartão de vacina, se ele vier com o cartão do SUS, vai estar lá todas as vacinas dele, tudo sistematizado lá, não vai ter perca. Devido a toda essa situação, inclusive mostrando que realmente vocês estão realizando o trabalho, no dia de hoje você, inclusive, vai até almoçar aqui no Posto de Saúde para conseguir dar conta dessa demanda de cerca de 57 fichas que foram distribuídas aqui. É isso até agora, foi 57 fichas, né? Agora, se for chegando, a gente vai vacinando, né? E, na verdade, eu sou funcionária da Secretaria de Saúde, eu estou fazendo isso para o quê? Para ajudar a população, né? Eu sou vacinadora, tenho capacitação e tudo, mas o meu serviço lá na Secretaria de Saúde está parado, né? Então, eu estou fazendo isso já que há três meses, né? Ou há quatro meses, né? Desde que a Anabete saiu daqui, estou fazendo esse serviço aqui e em outros lugares externos a gente está fazendo esse serviço para poder amenizar mais isso, né? Para poder estar amenizando até fazer uma contratação de vacinador.